Esse é o relato da triste história de um momento que o mundo chora Me desculpe se a minha verdade fez tu enxergar a dura realidade De um país que se encontra em crise, maldito ano de 2020 Planejamentos indo água abaixo, os menores não ficando sem trabalho Tem quarentena no nosso estado, 600 não paga aluguel do barco Pai de família sendo afastado, 4 boca pra ser alimentado Vários buscando crime organizado, pra alguns é sair da momento precário Não quer ibope, só passa visão, da realidade pra todos boysão Ver os menor de pior na favela, mas ficar em casa não é opção Pra você que tem um game da hora, e sua família boa condição Tá fácil ficar o dia inteiro em casa, comendo na frente da televisão Só não vem julgar quem tá na correria, que é nós por nós e vem do dia a dia Não queremos sua simpatia, mas busca entender nossa visão de cria Só imagina como é que tá sendo, metade do país passando veneno Os governantes tá tendo aumento, enquanto o povo tá no sofrimento Orando pra Deus, pedindo a melhora, mostra pra nós que a vida é uma roda Esse é o relato da triste história, de um momento que o mundo chora Esse é o relato da triste história, questão de tempo pra minha vitória DJ Poka Legenda por Sônia Ruberti